Eu vos cumprimento na paz do Senhor Meus irmãos, eu vos saúdo na paz do Senhor Quantos estão felizes por estarem aqui nesta tarde Podemos assentar meus irmãos, porque eu também estou muito feliz por tudo que o Senhor tem feito E é claro, por mais uma vez Ele me trazer em segurança até este local Quero glorificar a Deus pela vida do meu pai, Pastor Wagner Medina Que é o nosso pai aqui no Rio Grande do Sul Mamãe, Pastora Nádia, Andrade Neves, Deus abençoe a Senhora E também pelos meus amigos que aqui estão, Pastor Jonathan Lima Sua digníssima esposa, Andréia Lima Quero louvar a Deus pela vida de todos os que aqui estão A toda esta equipe da AME Luz para as Nações Que está fazendo um excelente trabalho E já estamos no sétimo ano consecutivo E cada ano nós estamos vendo que Deus tem feito coisas extraordinárias Quero louvar a Deus pela vida do Ícaro Grande profeta da Palavra de Deus Também por toda esta equipe de filmagem da Blink Sobre a direção do meu amigo Moisés Deus abençoe a ele Juntamente com toda a sua equipe Nesta tarde eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração Quantos querem ouvir esta palavra digam amém Por favor meus irmãos, todos aqueles que trouxeram consigo Pelo menos um exemplar da Bíblia Sagrada Pegue em cunhos e abram-na No segundo livro dos reis de Israel O capítulo é o de número 11 Estaremos fazendo menção de três versos a saber Verso 1, verso 2 e o verso de número 3 Segundo livro dos reis de Israel Capítulo de número 11 Verso 1, verso 2 e o verso de número 3 Aleluia Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor A ele seja dado toda a honra Todo o louvor e toda a adoração Quantos encontraram digam amém Porque assim está escrito Vendo, pois, Atalia Mãe de Acasias Que seu filho era morto Levantou-se e destruiu Toda a descendência real Mas, Geoseba Filha do rei Georão Irmã de Acasias Tomou a Joás Filho de Acasias Ele furtou-se e o furtou Dentre os filhos do rei Aos quais matavam E o pôs a ele e sua ama Na recâmara E o escondeu de Atalia E assim não o mataram E Geoseba O teve escondido Na casa do Senhor Seis anos E Atalia Reinava sobre a terra E a igreja em uma só voz Diga amém Se assente glorificando A Jesus também Aleluia Meus amados e queridos irmãos É do conhecimento de todos Que quando nós abrimos a palavra de Deus Nós somos surpreendidos Ora diante das muitas revelações Que esta nos traz E estas revelações Elas chegam a ser Horas que estão profundas E horas elas chegam a ser tão eficazes Que elas podem e devem Serem aplicadas Ou até mesmo inseridas Em todas as áreas da nossa vida Nesta tarde Eu estou certo De que toda a vontade de Deus Ela vai se resumir Ora basicamente Dentro do texto Que nós acabamos de ler E para a nossa meditação E também para o nosso Crescimento espiritual Eu quero vos falar Subordinado A um único tema Que é Escondidos Dos homens Mas achados Por Deus Nesta noite Ou nesta tarde Neste início de noite O Espírito Santo Coloca em meu coração Coloca em meu coração Uma palavra E eu quero ministrar Esta palavra Abordando Um único tema Que é Escondidos Dos homens Mas achados Por Deus 1, 2, 3 1, 2, 3 Escondidos Meus irmãos O que nós vamos descobrir O que nós vamos descobrir É que Atalia Nada mais é Do que o resultado Negativo Da união de Acabe Com Jezabel Ao falar de Atalia A Bíblia também diz Que esta se casa Com Jeorão Que na ocasião Do texto bíblico Era filho Do bondoso Rei Josafá Quando nós lemos As crônicas De Israel Nós vamos então Aprender Que foi durante Oito anos Que Jeorão Reinou em Judá E foi sob a influência De sua mulher Que ele promoveu Atrocidades Religiosas Como o oculto Abarral Que ficou conhecido Como o deus da chuva E o deus da fertilidade Ao falar de Jeorão Nós também vamos saber Que ele foi o mentor Dos assassinatos De seus irmãos Com o único propósito De garantir A sua posição No trono de Judá A Bíblia diz Que apesar Dos maus caminhos De Jeorão O Senhor Não quis destruir A casa de Davi Por causa Da aliança Que com ele Fizera Mas no entanto Através De uma carta Inspirada Por Deus E escrita Pelas mãos De um profeta O Senhor Ele advertiu Este rei A respeito Do juízo Que havia de vir E não se passou Muito tempo E Jeorão Ele perdeu Praticamente Todos os seus bens O que Jeorão Perde É a sua família Para os invasores Que vieram Da Arábia E para os invasores Que vieram Da Filistia Conforme A predição Do profeta Mas não para Por aí Porque segundo O julgamento Divino Jeorão Também Ele contraiu Uma terrível Enfermidade Intestinal Que o fez Colocar para fora Todas as suas Entranhas Quando a Bíblia Fala A respeito Da morte De Jeorão A Bíblia Diz Que este Jeorão Morreu Com terríveis Agonias E o que eu estou Lhe mostrando Nesta tarde É o cenário De um rei Que ao seu pensar Está tudo Sobre o seu controle Mas o que eu vou Lhe mostrar aqui É que acima Deste rei Existe um Deus Que habita nos céus Que vai abrir A sepultura Vai fazer este rei Descer Para que todos Venham saber Que só O Senhor É Deus Quando isto Então acontece E este rei Está debaixo Da terra Sua mulher Atalia Ela vai perceber Que está prestes A perder O controle Do trono Juntamente Com todos Os seus privilégios É então Que ela Entra em cena E ela vai Elaborar Um plano Macabro E vai liderar Uma carneficina Com o propósito Único De destruir Toda A descendência Real Mas O que me chama A atenção Neste texto É que enquanto O decreto De morte Está sendo Assinado Na terra Pelas mãos De Atalia O decreto De livramento Vem descendo Do céu E já está Assinado Pelas mãos Do próprio Deus Você não entendeu Mas eu vou dizer De novo Enquanto O decreto De morte Estava sendo Assinado Na terra Pelas mãos De Atalia O decreto De livramento Vem descendo Do céu E já está Assinado Pelas mãos Do próprio Deus Mas segundo O que diz A história Atalia Ela vem acabando Com toda A descendência Real Mas Deus Na sua Infinita Misericórdia Vai tocar No coração Do sacerdote Joiada E de sua Mulher Jeoseba Para pegar Um menino Por nome De Joás E o esconderem Dentro do santuário A Bíblia Diz Que durante Seis anos O menino Joás Ficou escondido E enquanto Isso Atalia Reinhava Sobre a terra Quando nós Falamos A respeito De seis anos Entendemos Que Estes seis Anos Estão Relacionados Com o tempo Do homem Pois o número Seis Na Bíblia É assim Representado Mas se o número Seis Representa O número Do homem O número Sete Representa O número Da perfeição De Deus Porque quando Acaba Os seis Anos Inicia-se O sétimo Ano O sacerdote Joiada Debaixo Da orientação De Deus Ele vai fazer Uma visita A um menino Joás E quando Ele abre As portas Do santuário Ele abre As portas Da casa Do senhor Ele vai entrar Dentro De um lugar Restrito Onde o menino Estava escondido E vai dizer Joás Eu tenho Uma mensagem De Deus Nesta tarde Primeiro Seis anos Você ficou guardado Seis anos Você ficou escondido Segundo Mas chegou O tempo De todos Saberem Que tu foi Achado Por Deus Vou dizer Mais uma vez Para que você Possa entender Seis anos Você ficou guardado Seis anos Você ficou escondido Mas chegou O tempo De todos Saberem Que tu foi Achado Por Deus Eu não sei A quanto tempo Você está guardado Eu posso abrir Pente Pentecostal Diga para ele Chegou o tempo De Deus Chegou o tempo De Deus De Deus De tua casa Chegou o tempo De Deus De tua família Chegou o tempo De Deus Do teu ministério Chegou o tempo De Deus Dos teus planos Se realizarem Chegou o tempo De Deus Dos teus sonhos Se tornarem verdade Dê uma olhada Dê uma olhada Para esse crente Diga para ele Alegra o teu coração Porque o tempo De Deus Chega hoje Para você Só quem acredita Nisso Abre a boca Para adorar O nome Do Senhor Chegou o tempo De Deus Na tua vida Escute Por favor Porque Atalia Não sabe Mas Deus Vai entrar Novamente No plano Dos homens E vai levantar Um remanescente Que vai mudar A história Da humanidade Atalia Não sabe Mas Deus Vai usar Um menino Que estava Tido Entre os mortos Para destruir Todos os projetos Que por ela Foram Elaborados Atalia Não sabe Mas Deus Vai fazer Um dos maiores Rebolícios Na terra Chamada Dos viventes E vai Colocar Um fim Nos planos Do maligno Talvez Alguém Aqui nesta tarde Está olhando Para mim E está dizendo Pastor Alexandre Brito O que representa Esses seis anos De Atalia Reinando Nesta aula Eu não faltei Pastor Wagner Medina Os seis anos De Atalia Reinando Senhoras e Senhores Os seis anos De Atalia Reinando Dentro da Interpretação Bíblica Representar Um sistema Criado Por homens Este sistema Criado Por homens Recebe o nome De sistema De sistema Corrupto Esse sistema Corrupto Ele tem o poder De manipular As pessoas Para que as pessoas Venham fazer O que o sistema Quer que elas Façam Cheirando aos olhos Humanos Cheirando a Esperando aos olhos Humanos A ilusão Controle Absoluto Eu vou lhe mostrar Nesta tarde Que este sistema Criado por homens Já vem Desde a Antiguidade Você quer ver Livro do Êxodo Capítulo 1 E o verso De número 9 A Bíblia diz Que faraó Vai olhar Para os filhos De Israel Quando faraó Olha para os filhos De Israel Ele vai perceber Que os filhos De Israel São mais fortes São mais numerosos E tem o poder Muito fácil De se multiplicar Então Faraó Vai criar o sistema E o sistema Não é outro Se não este Tratemos Este povo Com pão De angústia E façamos Deles Nossos Escravos O sistema Corrupto Foi criado E a ilusão Do controle Absoluto Foi implantado Dentro da mente Dos filhos De Israel Mas não demorou Muito tempo Porque no capítulo 3 Deus vai chamar O seu remanescente Aquele que for Escondido Da espada Da morte De faraó Aquele que nem mesmo Se fraipuar Puderam segurar O nascimento Dele Dentro do ventre De Joquebedes Aquele que for Escondido Protegido Nas águas Terríveis Do Nilo Vem Moisés Porque tenho visto Atentamente A aflição Do meu povo Que está no Egito Tenho ouvido Seu clamor Por causa Dos seus perseguidores Porque conheci As suas dores E portanto Eu desci Para livrar Israel Das garras De faraó Quando a Bíblia Fala que Deus Viu Quando a Bíblia Fala que Deus Ouviu Quando a Bíblia Fala que Deus Desceu Ele veio Com um único Propósito Primeiro De colocar Em evidência Aquele que Estava Escondido Vou dizer Mais uma vez Para você Glorificar A linguagem Figurativa Que Biblicamente Falando É O antropomorfismo Atributos Humanos A Deus Quando a Bíblia Disse Que Deus Viu Quando a Bíblia Disse Que Deus Ouviu Quando a Bíblia Disse Que Deus Desceu Ele Veio Para colocar Em evidência Aquele Que estava Escondido Quando a Bíblia Disse Que Deus Viu Quando a Bíblia Disse Que Deus Ouviu Quando a Bíblia Disse Que Deus Desceu Ele Veio Para acabar Com o sistema Criado Por Faraó Deus Vai olhar Para Moisés E vai dizer Eu vou te usar Mas eu vou te usar De uma maneira Tão tremenda Que vou acabar Com o sistema De Faraó Faraó Não sabe Mas a pior coisa Que ele fez Foi tocar Naquilo Que não é dele Este povo Não é dele Este povo É meu Faraó Não sabe Mas daqui a pouco Tem mar aberto Para este povo Passar Faraó Não sabe Mas daqui a pouco Tem nuvem De glória E coluna De fogo Para guiar Este povo Por onde Eles andaram Faraó Não sabe Mas a pior coisa Que ele fez Foi tocar Neste povo Este povo É meu E se este povo É meu Ninguém Toca Se este povo É meu Ninguém Maltrata Olhe para quem Está do seu lado Diga você Está entendendo O que Deus Está falando Diga você Está entendendo O que Deus Está falando Diga sim Tu és de Deus E ninguém Toca Tu és de Deus E ninguém Toca Tu és de Deus E ninguém Toca A pior coisa que faraó fez Foi tocar no povo de Deus Ai daquele que tocar em você Ai daquele que tocar em você Só quem está entendendo isso Abre a boca para adorar Ai daquele que tocar em você Aleluia Deus viu Deus ouviu Deus desceu Quando ele desce na terra Ele veio com o propósito de arrancar De dentro da mente dos filhos de Israel A falsa ilusão Do controle absoluto Quando Deus desceu na terra Ele veio para dizer Este povo é meu Quem manda neste povo sou eu Quem cuida deste povo sou eu Vou dizer até você glorificar Este povo é meu Quem cuida deste povo sou eu Eu vou dizer de novo Este povo é meu Eu vou dizer mais uma vez Este povo é meu Quem cuida deste povo sou eu Quem abre as portas para este povo sou eu Ninguém na terra Eu vou arrancar de dentro da mente dos filhos de Israel A falsa ilusão A falsa ilusão do controle absoluto E faraó vai ter que saber Juntamente com Israel Que maior do que os deuses do Egito Sou eu Diz o Senhor Do que maior Você não entendeu Mas eu vou dizer de novo Mas eu vou dizer de novo Este povo vai ter que saber Que maior do que maior do que faraó Que maior do que faraó sou eu A ilusão do controle absoluto A ilusão do controle absoluto Aperte a mão deste crente Eu cumpro O que eu falo Eu cumpro Continua segurando na mão deste irmão Sabe porquê? Deus não vai deixar você na mão dos teus inimigos Deus não vai deixar você na mão dos teus adversários Acabou a ilusão do controle absoluto Sabe o que é isso? Chega de humilhação Chega de ficar amassando barro Chega de ficar sendo escravo do sistema Mas eu disse Acabou Quem manda de você sou eu Quem cuida de você sou eu Quem pode adorar Continue adorando a Deus nesta tarde Quem manda em você é Deus Quem manda na tua casa é Deus Quem manda na tua família é Deus Quem manda no teu ministério é Deus Quem, eu vou dizer de novo até você adorar Quem manda em você é Deus Quem manda na tua casa é Deus Quem manda na tua família é Deus Tá pra nascer na terra Alguém que vai dizer que não Quando meu Deus já disse que sim O sistema pode funcionar do lado de fora Mas aqui dentro quem manda é Deus Aqui dentro quem manda é Deus Aqui dentro quem manda é Deus Continua com a mão levantada Continua com a mão levantada Aqui dentro quem manda é Deus O sistema pode funcionar do lado de fora Mas aqui dentro o sistema não entra Porque é o dono da ama e luz das nações É o senhor dos exércitos Esses missionários não são do pastor Medina Esses missionários são de Deus Se é de Deus Deus cuida Se é de Deus Deus cuida Quem está entendendo isso Adore 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 Acabou Acabou a ilusão Deus não vai deixar você na mão do teu adversário Deus não vai deixar você na mão dos teus inimigos Acabou a ilusão do controle absoluto Deus disse Deus disse A porta que eu abro ninguém pode fechar E a porta que eu fecho ninguém pode abrir Ainda bem que o sistema funciona lá fora Porque aqui dentro quem abre a porta é Deus Aqui dentro quem direciona o trabalho é Deus Aqui dentro quem manda é Deus Por que foi que você ainda não adorou Lá dentro da tua casa quem manda é Deus Lá na tua família quem manda é Deus O sistema pode funcionar para os outros Mas para você ainda quem continua mandando É Deus É Deus É Deus É Deus Eu quero ver Quem é que pode Eu não conheci ainda Pastor Alexandre Brito O senhor conheceu Não Eu não conheci Quem foi que você não conheceu pastor Eu não conheci ainda Alguém que ousou Tocar no povo de Deus E está vivo para contar história Está bem para contar história Eu não vi Se tiver você me apresente Eu não vi alguém ainda Que teve a coragem de mandar Um desses pequeninos se sentar Eu ainda não vi alguém Que teve coragem de tampar a boca De um profeta Quando este está cheio Da autoridade de Deus Não adianta você vir Querer dizer que pode Não adianta você vir Querer pagar de credencial Não adianta você vir Querer dizer que tem Se você diz que tem E tem é problema seu Mas nos profetas de Deus Você não manda Na boca de Deus Você não manda No povo de Deus Você não manda Eu vou dizer mais uma vez Eu quero ver quem é que vai parar O que Deus já começou Quer receber? Levante a mão Porque eu vou profetizar Ninguém vai te parar Ninguém vai te deter Ninguém vai te parar Ninguém vai te deter Tu és um projeto de Deus Nasceu no coração de Deus Não importa o que você está passando O importante É que você tem um Deus Que cuida de ti E esta cobra velha Vai ter que saber Que tu é crente E sobre a tua vida Não vale encantamento Quem acredita nisso Abre a boca Para adorar Diga para alguém Talvez esta pessoa Não me ouviu Diga para alguém Por favor Pegue na mão desta pessoa Dê uma olhada para ela E diga Deus não vai deixar você Na mão dos teus inimigos Diga a Deus Não vai deixar Você nas mãos dos teus inimigos Você não disse Parece que você está envergonhado Eu não sei o que está acontecendo Então diga de novo Deus não vai deixar Você Nas mãos dos teus inimigos Diga para ele Levante esta cabeça Quem te chamou foi Deus Levante esta cabeça Quem te separou foi Deus Levante Sabe o que eu estou lhe dizendo Nesta tarde Quem te chamou foi Deus Quem te guardou foi Deus Quem te sustenta é Deus Quem te guarda é Deus Porque é que você ainda não adorou Pelo que Deus está mandando Eu lhe dizer nesta noite Ninguém vai poder parar O que eu já comecei na tua vida O projeto não é de homens O projeto é meu E se o projeto é meu Eu vou até o fim Eu vou até o fim Quem está comigo Dá um salto desta cadeira Abre a boca para adorar O sistema foi desfeito O sistema foi acabado O sistema foi destruído Escute por favor Eu não voltei nesta aula Pastor Jonathan O senhor faltou Não Eu não voltei não Segundo o que diz A Bíblia Sagrada Os seis anos de Atalia Reinando Pode se azendar Mais dois minutos O sistema de Atalia O criado por Atalia O sistema criado por Atalia Durante seis anos Foi desfeito Quando Deus achou Joás Dentro do santuário Agora escute Segundo o que diz A representação bíblica Os seis anos de Atalia Reinando Também está Representado Em cima de uma revelação Sabe o que isto representa? No plano espiritual O inimigo das nossas almas Quem? Aquele que veio para roubar Aquele que veio para matar Aquele que veio para destruir O inimigo das nossas almas Ele vai entrar dentro do plano dos homens Aqui No plano físico E vai reger Vai direcionar as pessoas Rumo ao pecado Sabe porquê? Segundo o que diz O profeta Isaías No capítulo 59 Verso 1 e verso 2 O profeta vai dizer Que as mãos do Senhor Ou os braços do Senhor Não estão encolhidos Para que não possa lhe ajudar Nem tampouco os teus ouvidos Acravados Para que não possa lhe ouvir Todavia Os vossos pecados As vossas transgressões Os afastam da presença de Deus E entende-se que o pecado É o único meio de afastar O criador da criatura Quem já estudou A harmatologia vai se lembrar Das palavras do Dr. Marcos Emmanuel Quando disse Que o pecado Ele tem o poder De destruir as promessas E arrancar com as esperanças Atalia sabia Que enquanto Israel estivesse no pecado Deus não poderia agir em favor deles Quem estudou batalha espiritual Vai entender o que eu vou falar aqui Densas nuvens de trevas espirituais Tomaram conta de Israel Nada subia E nada descia A história diz Que depois do tempo dos juízes Foi o pior tempo de Jezabel Foi o pior tempo de Atalia Foi uma época de tristeza Foi uma época de angústia Foi uma época de mortes Estrupos e roubos Mas o profeta Jeremias Vai dizer Que os olhos de Deus Estão como chamas de fogo Percorrendo toda a terra Contemplando os bons E contemplando os maus Entendo o que eu vou lhe dizer agora Se houve um bloqueio No plano espiritual E as densas nuvens Estavam tapando o céu de Israel Os olhos de Deus Ultrapassou o bloqueio espiritual Perdeu a chance de adorar Mas eu vou dizer de novo Os olhos de Deus Rompeu o plano espiritual E sabe aonde foi Que os olhos do Senhor parou Não foi dentro do palácio Os olhos de Deus Entrou dentro da sua casa Perdeu a chance de adorar Mas eu vou dizer de novo Os olhos de Deus Entrou dentro da sua casa Porque o que acontece Dentro do palácio Deus não está se importando Mas o que acontece Dentro da sua casa Deus está se importando Quando os olhos dele Entram dentro da sua casa Ele vai ver um menino Chamado Joás Que estava escondido Estava no anonimato Mas estava pronto Esperando a hora certa Para ser usado Se prepare para adorar Porque segundo o que diz a história Quando o sacerdote Joiada sai da sua casa Ele vai dizer assim Senhor Será que é verdade Que o Senhor está falando comigo Então eu quero um sinal Se o Senhor está falando comigo Então eu quero um sinal E ele estava caminhando Em direção A casa de Deus Quando ele entra no corredor Ele vai ouvir o menino Os joás orando E dizendo Deus Andam dizendo por aí Que eu sou filho de rei Andam dizendo por aí Que eu sou príncipe Se eu verdadeiramente Sou príncipe Me dá um sinal Me dá um sinal Me dá um sinal Quando o sacerdote Abra a porta Ele diz Eu sou o sinal de Deus Para a tua vida Eu sou o sinal de Deus Para a tua vida Eu sou o sinal de Deus Para a tua vida Eu sou o sinal de Deus Para a tua vida Sabe o que Deus está mandando lhe dizer Eu sou a resposta da tua oração Este congresso é a resposta da tua oração Eu estou te vendo Eu estou te vendo Eu estou te vendo Eu estou te vendo Quem pode adorar Deus está falando comigo meu filho Chame os faladores de línguas estranhas A começar a orar em línguas agora Deus falou comigo como sinal Que eu estou dentro deste ginásio Eu vou tomar alguns vasos meus em mistério agora La canta Ramagaya Eu vou tomar no manto da revelação Eu vou tomar no manto da profecia Quer ver? Pega Jeová Pega Jeová Pega Jeová Pega Jeová Pega Jeová Pega Jeová Alguém já está recebendo Alguém já está recebendo Alguém já está recebendo Olha lá 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 Vem comigo Vem comigo neste banto de comandar-se A tua cura acontecerá Quanto tempo esperou Não pare agora Não Apenas um toque irá mudar O destino de tua vida A tua história Porque ele Jesus o filho de Davi Ele está passando aqui Até a roda do vestido Que ele faz curar Pois a virtude A unção Então toque agora Esteve a mão Esteve a mão Para receber O toque dele O todo poderoso está aqui Cristo já está passando aqui Estenda a sua mão E toque nele Virtudes Sai a virtude O todo poderoso está aqui Cristo já está passando aqui Estenda a sua mão E toque nele Ele vai te curar Porque tu não entrou no mistério ainda Varão Eu sou o sinal de Deus Hoje pra tua vida Vem Eu sou o sinal de Deus Recebe 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 Vem gaúcho Recebe 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 Jesus o filho Ele vai te curar O que eu sou o sinal de Deus 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 Pois a virtude a braçura que me encanta, recebe, 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 entra no manto de mistério, vem sapateando do Comanácia, acabou de descer um varão guerreiro aqui, entrou pelas portas desse ginásio, olha ele, olha ele, olha ele, olha ele, olha ele, ele, olha 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 ele Ora vá, ora vá, ora vá canta, ora vá estérgia, ora vá cantor é barraia, ora vá cantor é barraia, quem pode adorar, quem pode adorar, adore Ele. Ele vai te curar, recebe aí, receba já, Ele, o Todo Poderoso está aqui.